E aí, clã Chaldon aqui, hoje a gente tá voltando com Death's Door, jogo de ação e aventura muito parecido com as séries do Zelda pra PC e agora pra todas as plataformas aí de Microsoft, Xbox e tal. Hoje a gente vai concluir a área da bruxa, vamos lá? Muito bem, no último episódio a gente obteve esse poder da magia aí de fogo, né? A gente atravessou duas áreas da mansão da bruxa e não era nem pra estar aqui, na verdade, mas acabou salvando aí. Muito bem, essa parte das câmeras das portas, vamos atrás do palacete de cerâmica. Muito bem, é exatamente isso, palacete de cerâmica. Agora a gente tem esse poder, pode resolver esse puzzle aqui inicial, acender esses dois negocinhos e avançar aí pra próxima parte. A gente tá fazendo meio corrido, não só porque vídeos longos são ruins, mas também por... Porque não dá pra explorar tudo, o ideal é você obter todos os poderes dele, né? Nesses poderes aqui do cantinho, pra depois revisitar as áreas. Pegamos uma sementinha. Pra você plantar essas sementinhas e aí você resolve a sua questão aí de HP. Matar os inimigos te dá uma... É tipo de uma moeda. E depois você consegue fazer upgrades aí na sua força e tal. Ixi. Tá indo. Hahaha. Esse aí jogo aqui é um indie, um dos melhores indies que a gente já jogou. Nesse estilo ele te dá muita vontade de continuar explorando e jogando. Ainda bem que são as áreas são longas, então dá pra brincar bastante. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente é um curvo, que é um ceifador de almas, né? O valente é um Shinigami. E a gente... A cada missão que recebe tem que voltar com a alma. E o nosso curvo aqui, ele é passado pra trás. Tá aí a bruxinha do vaso. Eu avisei, curvo, mas você insiste. Não sei se é admirável ou por idiotice. Não, é idiotice com certeza. Agora, se me permite, preciso falar ações com esse rapazinho irritante aqui. Espero conseguir fazê-lo entender as coisas. Olha o neto dela, cabeça de sopa, cabeça de panela. Agora, por favor, vá embora. A gente tem que ceifar... Três grandes almas pra resolver o problema, já que a gente foi passado pra trás. E uma das três grandes almas é dessa bruxa. E ela, na verdade, atrapalha as minhas ideias. Vamos ativar aqui o... Essa porta. Essa porta é tipo um save. Ela abre uma porta lá no... Lá atrás. Lá atrás? Foi esquisito, né? Lá no pavilhão dos corvos. E agora? Agora que a gente começa a ir e voltar um bilhão de vezes. Perdida. Completamente perdida. Aqui, ó. O negócio tá aqui, ó. É isso. Agora a máquina tá funcionando. Atenta aí os inimigos. Pode ver. Vamos ignorar elas por completo. Vai ter áreas que são obrigatórias de levantar todos os inimigos. Então a gente vai se preservar pra esses momentos. Você pode ver que é muito interessante o ambiente. Só vai ignorar esses inimigos. Agora, essa aqui é uma área... É obrigatória, né? A gente tá aqui. Vou ligar o fogo. E a gente não ligou direito. Quebrando os vasos, você consegue... Recuperar aí a... A carga. A gente vai fazer o seguinte. Vamos plantar uma semente. É uma área enjoadinha. É legal que você pode usar os próprios inimigos pra se acertar. Vamos consumir aqui a florzinha. Esperar o HP. Feito. Primeiro, uma área obrigatória de inimigos. Inimigo pesadíssimo. O objetivo dessa área toda é você ir procurando as fornalhas. E abastecendo elas com arvão. Tem uma semente, provavelmente... Tudo que você vê, dá pra alcançar. Todas as áreas que você consegue olhar, porque elas são alcançadas. Pegar mais uma fornalha pra cá. Pode parecer fácil, mas eu compro que não é fácil. Eu garanto que não é fácil. Nosso combi deu ruim. A gente está afrontando aqui, porque eu não consigo lembrar o que tem que fazer. Ali a fornalha, ali a fornalha. Acender a fornalha dá tudo mais ou menos certo. Não tem problema? Não tem problema. Isso aí está dentro da conta. Quando você é apressado, acontece essas coisas mesmo. A gente já está aqui. Esses inimigos sempre batem um bilhão de vezes nele. O que eu vou derrotar é bastante enjoado. Opa! Beleza! Está pegando o olá por conta. Peguei o olá por completo. Também tem uma florzinha que dá pra plantar. Mas a gente vai guardar essas sementes pra momentos... Obrigatórios. Nossa, o que a gente aprontou hoje? O que a gente aprontou? Lembra o que eu falei? Que eu não ia plantar? Não damos de ideia. Senão a gente vai ter que atravessar toda aquela área complicada de novo. Nossa! Não era obrigatório de inimigos, hein? Que beleza. Nossa! Olha quantos! Olha quantos! Olha o Dibri, hein? O bagulho não para de seguir a gente não, viu? Agora... Agora... Mentira, que duvido! Aqui tem uma sementinha. Por algum motivo o cara está alucinado ali. Tudo bem? A gente tomou. O que será que tem pra cá? Tem um bicho aqui no pote. Achei que tinha alguma coisa. Não me lembrava bem. Olha quantos! Olha quantos! Vários olés, tá me dando. A gente meio que está correndo. Por uma razão. Que é... Que tem um chefe que a gente vai enfrentar. É uma longa batalha. Ah, tá. Não tem nada. Só ir embora. Meio enjoadinha, né? Muito bem, conseguimos. Abrimos aqui mais uma porta. Que é a porta pra bruxa. E esse já vem o chefe. Não são puzzles muito incríveis? Aparentemente. Mas é porque foi a nossa... A gente já jogou isso aqui, né? Vou voltar com mais calma. Vamos lá. Vamos enfrentar a bruxa. Seu! Ah, é a nossa. Corvos nunca fazem o que a gente manda. Estou aqui tentando salvar vidas. Não entendeu? A morte não consegue enxergar aqueles que... Ocultaram a força vital dentro de uma urna. Eu posso tapear a própria morte. Você e eu temos uma coisa como um corvinho. Mesmo empregador. Mas, ai de mim. Ele não pode ficar sabendo de tudo que você viu. Não se preocupe. Vou colocar essas cinzas em uma urna bem bonita. Mesmo empregador? Bruxa das urnas. Vovó. A batalha é legal, viu? A batalha é legal. Tchau. Um momento bom pra dar bastante dano pra ela entrar nessa urna. Quando ela faz isso aí, dá pra repelir os ataques, tá? A maior parte dos ataques está pra repelir. Até usar contra inimigos, mas não conseguimos. Mamun, primeiro dano, não tem problema. Vamos ver se ela está levemente mais agressiva. A visibilidade é meio ruim. Ela já está bem danificada. Olha, derrotamos ela. Nem chegamos na parte onde ela mergulha no vaso e solta vários negócios. Tudo bem, concluímos aí a parte da bruxa. Aqui ela fica numa bolinha a alma dela. Estamos aqui reunido hoje em lembrança de uma mulher conhecida por muitos nomes, a bruxa das urnas, fenteceira da cebrâmica, a maga da argila, moiroleira e, é claro, Bofo. Ela foi motivada pelos instintos maternais e consumidas pela obstinação de enganar a morte. Se dedicou à vida a paixão que tinha pela magia, reanimação, poções e vasos. A jornada dela está concluída e agora ela está em paz. Vamos fazer um silêncio em homenagem a ela. Preste suas últimas homenagens. O tempo dela nesse mundo acabou. Tá bem. Não vai a gente conversar com ele, eu acho. Pelo visto, nunca vou me livrar dessa panela na cabeça. Ainda assim, espero que ela encontre a paz no Além Vida. Ela finalmente pode reencontrar o vaso vovô. Perdão pelo deslize, minha cabeça está realmente oca. Falando sério agora, descanse em paz vovô. Esse cara é lá do cemitério que também falou que não consegue. Ele não consegue morrer desse cara. Muito bem. Uma vez feito isso, a gente vai voltar aqui para essa parte. A gente pega essa porta e ela vai transferir a gente para aqui. Para esse lugar. Mas não é o lugar correto normalmente. Daí o homem. Senhor das portas. Ora, um corvo lá. Como exatamente você veio parar aqui? Ah, de que adianta ter comando sobre todas as portas nesse mundo, se meus cérebros nunca se lembram de trancá-las. Por que você está aqui? Afinal, não vejo um corvo há muitos anos. Vocês ainda tem esses bicos? Legal. Sinto uma enorme energia de alma emanando de você, corvinho. Estranho, me parece muito familiar. Ah, é por isso que você está aqui? Você veio em busca de uma recompensa? Vamos ver que recompensa que ele dá. Não está com uma cara boa. Muito bom, pequenino. Parabéns. Agora seja o bom passarinho, entrega-nos no repositório. Não é preciso trazer as almas diretamente para mim. Tem assuntos mais importantes para resolver. Tchauzinho. Muito bem. Está ali a porta, né? A gente tem um corvão que a gente tem que entregar. O que você está fazendo aqui? Já encontrou só uma designada? Espera aí, você pegou uma alma gigante. Mas é a errada? Não consigo processar isso. Como você conseguiu? Esqueça. Volta lá e encontre a sua alma designada. Aproveitar que está aqui e conversar com esse cara aqui. Bem-vindo ao repositório. Gostaria de expandir? Sim. Todas essas melhorias não são muito sensacionais não, viu? Aumentar um pouquinho a força. Vamos aumentar um pouquinho a magia. Pronto. E agora? Onde que a gente tem que ir mesmo? Não posso ajudar ao menos que você tragar uma designada para mim. Vamos começar a próxima parte deste jogo. Eu não me recordo. Não, lembre aí. A gente tem que ir para o cemitério perdido. No cemitério perdido que tem as entradas. E você consegue acessar essas entradas como? Pelos poderes. Vamos lá falar com o Corvão que ele vai mostrar para a gente onde exatamente a gente tem que ir. O Corvão está por aqui em algum lugar. Ah, já lembre aí disso. Tem que ir para o sul. Mas vamos falar com ele em todo caso. Incrível. Nesse curto período de tempo você conseguiu fazer mais do que eu fiz incontáveis antes. Conseguiu ceifar a alma de dois... Se conseguir ceifar a alma dos outros dois gigantes, poderíamos abrir a porta da morte. Sugiro que vá para o oeste. Certo. Vamos lá no Rei autoproclamado. Vamos mostrar onde fica a entrada. E o porquê que não dava para acessar antes. É porque não tinha bolinha de fogo. Eu não lembro se ele toma dano de queda. Não, não toma. Aqui ó. Está vendo essa porta fechada? A gente consegue abri-la. Não. Mas... Não. 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 Agora acho que é só vir aqui. Acender esse trem e esperar. Muito bem, está aí esse vídeo, que é o nosso transporte, e eu não vou entrar na área dele hoje, eu vou deixar assim, do jeito que está, e eu pretendo no próximo vídeo fazer a área completa, não importa que o vídeo fique muito longo, então quem está acompanhando aí e realmente quer assistir toda a série, não ficar aguardando tanto pelos vídeos. Fica assim pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, adora de nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações, esse é um jogo indie, lembra muito o Zelda, é muito bom, um dos melhores jogos do ano, fácil. Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!